Música Ora boas pessoal daqui quem fala é o Zipper e bom vamos aqui fazer umas gameplays de Skywars no Fluser No vídeo anterior eu avisei que no final do vídeo avisei que não ia voltar a fazer em princípio gameplays no Cubecraft Porque não gosto mesmo nada do servidor e que vou voltar aqui para o Fluser porque é um bom servidor Não fazem tipo nobices como lá no Cubecraft e aqui há muito melhor staff Eu tipo quando entrar numa partida eu volto Bem pessoal estamos aqui de volta Eu estou aqui a jogar no Fluser como já tinha referido E bem aqui os sets são bem melhores Para já Toda a gente tem possibilidade de escolher como quer as coisas OPs ou não E bem aqui é quase sempre OP e aqui as pessoas fazem muito melhor PVP Não têm noção É uma diferença do Cube para aqui Tremenda Tipo vocês chegam aqui é só gente a fazer bom PVP pelo menos no Skywars Porque para fazerem boas gameplays de Skywars vocês aqui precisam de saber bom PVP e têm-se de desembardar bem E vocês aqui têm tudo o que precisam para vos conseguir desembardar Como podem ver matei aquilo muito easy porque ele não devia ser bom jogador e não tinha atenção aqui às coisas E eu daqui a nada também vou morrer porque não estou com muita atenção Mas bem eu aqui vou tentar rechar ao máximo Aqui podemos comer Gapples à vontade isto dá-nos para aí 40 e tais Gapples de uma vez Porque quase sempre toda a gente escolhe as cenas em OP Como podem ver aquele gajo também já com o meu Gapples Por isso estamos em perfeita igualdade menos na armadura E bem Eu gosto de brincar com os gaios com as bolas Bem Ele agora vai saltar e mete balas Como vocês podem ver aqui é muito mais lixado Eu aqui não falei porque eu estava concentrado é óbvio vocês todos fazem isso com certeza E bem eu vou aqui bochar Aqui também temos de ter cuidado com o chão Deixa eu ver se o gajo é melhor Vamos ver se o gajo fica com o gajo é melhor Vamos aqui ver se o gajo fica de lado Vem para a gente Não tem nem ninguém Ahn 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 Bem Eu não preciso destes Levo o gajo de lado Vou mandar pique lá para baixo Ahn E bem E bem Aqui há muitos bolos Por que caralho Ahn Seis jogadores Faltam cinco Onde eu deixei o eu Ai Rápido Ai Rápido Não devia ter nenhuma coisa boa Deixa eu ver Ahn Pois Ahn Ahn Estão a mandar setas Não há problema Pois eu também tenho setas O problema é o arco Será que encontramos aqui o meu time? Sempre em shift para eles não nos verem Nem ouvirem os meus passos Nem ouvirem os meus passos Nem ouvirem os meus passos Ahn Vem Estou aqui bastante concentrado Não 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 Um abaixo Outro Vai Como? Como vocês podem ver aqui já é bastante melhor Ahn Muito mais frenético As pessoas não fazem tanto rush E Aqui os skywars são bem melhores Apesar que às vezes encontramos aqui um 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 echo ou dois Ahn Mas bem Espero que vocês curtam E é Espero que tenham curtido também do vídeo E Nós Fomos Tchau 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 Tchau